Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritura Sereia Laranja e o seu livro Clame a Tempestade. Sereia Laranja mora em São Paulo, é professora de inglês, tem 27 anos e seu escritor favorito é Oscar Wilde. Já o seu livro chamado Clame a Tempestade, há pessoas que passam a vida inteira atrás do verdadeiro amor. Algumas têm a pura sorte de encontrar e poder passar a vida toda ao lado da pessoa amada. Mas o pobre rapaz de olhos castanhos acaba achando seu verdadeiro amor e descobre que ele não viveu na mesma época que ele. Os astros sempre estão assistindo tudo o que ocorre na Terra e se de repente eles se viram apaixonados no amor que o jovem Zayden sente por alguém que nunca realmente conheceu. Ele faria qualquer coisa para poder conhecer o amor da sua vida, independente da época. Nem que ele clamasse por uma tempestade mortal para isso. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Clame a Tempestade. Abre aspas Quando senti seus lábios tocarem os meus naquele sonho, eu senti como se meu mundo não fizesse sentido algum. Somente sua boca fazia, tinha me encontrado nela e ao mesmo tempo me perdido. Poderia morar naquele beijo, poderia até viver naquele beijo pelo resto dos meus dias. Fecha aspas Com 46 avaliações positivas no site da Amazon, você pode comprar o e-book por R$ 5,99 ou lê-lo pelo Kindle Inimitado. Além disso, o livro também está à venda pelo site Clube de Autores. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outros livros publicados. Entre eles, procura-se um namorado para o Natal, uma canção para ninguém ouvir e muito mais. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é contosdacereialaranja. Muito bem! Livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora! Acesse o Instagram, moniquemm18, para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro!